As pessoas antigamente acertavam o seu relógio com a chegada dos trens nas estações, pela pontualidade, isso era interessantíssimo. Hoje já não consegue mais fazer isso. Também ninguém mais nem usa relógio de bolso, né? Eu vou contar a história da companhia paulista de trens daqui do interior de São Paulo. A companhia paulista de trens foi criada por fazendeiros em torno de 1864, pois a São Paulo Highway não chegava no interior do estado, tinha parado em Jundiaí. Houve a necessidade de expandir essa linha porque os fazendeiros precisavam escoar a sua produção de café. Mas algo interessante na história da companhia paulista é que a pontualidade dos seus trens de passageiros entre o interior e a capital. Diziam que você acertava o seu relógio de bolso com a chegada do trem na estação. Era uma grande marca e uma qualidade que a companhia paulista tinha para seus passageiros. Infelizmente, o transporte de passageiros sob trilhos foi perdendo sua magnitude e sua força nos anos 50 e 60 com a instalação de indústria automobilística e novas estradas. Entrou em decadência. A companhia paulista foi até 1971, onde foi incorporada a FEPASA. A partir dos anos 90, a FEPASA foi extinta e deu lugar às concessionárias que começaram a operar a malha ferroviária no interior de São Paulo e capital para cargas. Tremes de cidades deixaram de existir. Há projetos que provavelmente vai ter novos trens. Um deles é São Paulo-Campinas, mas entra governo, sai governo, continuamos da mesma. Quem teve a oportunidade de andar de trem de passageiros tem uma experiência muito legal. porque hoje só restam os trens de turismo, tipo do Museu de Imigração e várias linhas que tem no interior, mas são turísticos. Eu acredito e espero poder andar num trem São Paulo-Campinas. Vamos ver o que acontece daqui pra frente.